Ou seja, se tudo o que há no mundo, diz São João, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, é isso que me move, é isso que move o mundo, como é que eu vou fazer para ser movido por Deus? Eu preciso, primeiro, parar de ouvir os apelos da carne, jejum e penitência, parar de viver disperso, olhando de forma avarenta o mundo, como se eu fosse uma espécie de sumidouro querendo tudo para mim, aqui a pobreza, a esmola, a caridade para com aqueles que necessitam mais, eu tenho que parar de ser movido pela soberba, então quer dizer que eu tenho que me colocar dentro de Deus, mas para que tudo isso aconteça, eu preciso realmente dar espaço para que Deus haja na sua graça e isso não tem outro jeito a não ser na oração.